Trabalhador Companhia Labilai continua a recolher lixo e terreno, também o volume lixo continua a aumentar macarras durante o final. A irmã acompanha a reportagem do jornalista Laurindo Razahaba, com o Arsenio Soares, do terreno. Obrigado, Babilo e do Estúdio Central RTL. Os ouvintes e telespectadores de Rádio e Televisão Timor-Leste e informam da Itahutukatak, sejam os ouvintes e telespectadores de Rádio e Televisão Timor-Leste e instituição de Itahutukatak continua a recolher lixo de Sirene Aknar, e a relata da Itahutukatak, e a relata da Itahutukatak, e a relata da Itahutukatak é que a equipe gestão lixo munisípio de Linninian em que a recolher lixo de serviço de Itahutukatak, e a relata da Itahutukatak é que a spots de estrada continuan a aumentar em que a área é que a renda do Talmã kami se encontrou de Sirene Aknarak é que a equipe gestão lixo e destacará. mas o que a equipa continua é para conseguir fazer o volume de barcos e também ter os serviços de campo disponibilizados para jresca e também ter que conseguir fazer o trabalho de Sentimento e também ter que fazer esse serviço de partida de 2014 é possível fazer o trabalho dos equipamentos mas o equipa é estágio aqui E aí Obrigado. C регiões contas a conectar o serviço dela. Nós temos muitas pessoas com as serviços da Lágua da Lágua da Lágua da Lágua da Lágua da Lágua, mas o seu serviço com a cor �ação precisa de ajuda da Lágua da Lágua da Lágua, o serviço é normal, o serviço fazia do serviço da Lágua da Lágua. Então, se vocês acharem que a gente viaja com a gente, com a gente, onde a gente vai, é que vai para a gente? Não, é que vai para a gente, ou é que vai para a gente. E então, se eu acharem que você vai para a gente, porque você vai fazer isso aqui? Sim, isso depende de uma ideia de que a gente é que está. Se a gente vai para a gente, vamos continuar com isso, Nós temos que ir embora. Nós esperamos que ir embora, então não temos que ir embora. Seus fãs far-se? Até que em 60 minutos. Podemos continuar com a agonia? Sim, continuar com a agonia de tempo. Depois de nós, nós permanecemos em pouco tempo. O local a agonia estão nas costas? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Você vai ver a sua família, mas o que você vai fazer? Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai ver a sua família, mas você vai fazer isso? Sim, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Muito obrigado ao Mão Angelino, que a gente tem a ver a informação, a gente tem a ver a atividade, que a gente tem a ver a água e a gente tem a ver a água e a gente tem a ver a água. Obrigado. 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 Obrigado.